Bom dia a todos. Estou aqui para falar sobre a tuberculose, porque o mês de março é o mês de combate à tuberculose, dia 24 de março mais precisamente. Essa enfermidade ainda é um problema sério de saúde pública no Brasil e no mundo, inclusive. No Brasil, nós temos ainda, todo ano, quase 70 mil novos casos da doença e é um problema sério quando a gente pode pensar que essa enfermidade pode levar a óbito. No Brasil, são mais de 4.500 óbitos ao ano e os principais sinais e sintomas é a tosse, por mais de três semanas, com a sincratada, fêmea no final da tarde, suor e esgantulam, perda de peso, muitos pacientes têm referidor torácica, dispineia, ou seja, falta de ar. E quando o paciente apresenta algum desses sinais e sintomas, ele deve procurar o mais rápido possível o serviço de saúde. Acho que vale lembrar também que a tuberculose não dá só no pulmão, ela pode dar em qualquer órgão. Mas esse sinal de tosse é mais referente à tuberculose pulmonar. É importante saber que essa enfermidade tem cura. O tratamento é feito gratuitamente pelo serviço de saúde. E quanto mais rápido o diagnóstico, menos complicações vai aparecer no indivíduo. Então, ele vai ter um tratamento tranquilo, sem sérios danos para os órgãos afetados, principalmente o pulmão. O tratamento é realizado de 6 a 12 meses, dependendo da forma clínica. E é importante o tratamento ser supervisionado, porque não dá para prever quem são os pacientes que irão aderir ou não ao tratamento. Então, se você tem tosse por mais de 3 semanas com a SEMCATAR, procure um serviço de saúde mais próximo de sua residência, porque pode ser por virtuoso.